Fala galera, como vocês estão? Mais uma vez aqui Bem-vindo ao vlog do Rodrigão Tô brincando gente, vocês sabem que eu não sou o Rodrigão, eu sou o Diego Cons Então seja bem-vindo ao meu canal Se você não me conhece, deixa eu voltar aqui pra luz Pra você me ver melhor Se inscreve aqui, deixa seu like, seu comentário Que é de extrema importância pro canal crescer, mano Porque quando vocês estão dando like, vocês estão curtindo É porque vocês se importam, vocês estão gostando do conteúdo E isso me dá mais vontade de gravar Então mais uma vez, obrigado pelos 10k Vai ter nos 10k semana passada, rumo aos 20k Se Deus quiser E também, já vai lá no Instagram e me segue Que é arroba Diego Consenário no final Que você vai ver coisas que eu não posto aqui do meu dia-a-dia Dos Estados Unidos, beleza? E hoje esse vídeozão top pra vocês Vai ser um dia fazendo aqui com o meu brother Aplicativo, fazendo... Eu não lembro qual aplicativo que ele faz Mas ele vai contar, ele também tem canal Eu preciso saber quanto que ele ganha e tudo mais Fazendo aplicativo, o que precisa, o que não precisa Então fica até o final do vídeo aí E não pula pra frente, beleza? Tamo junto, valeu Então galera, tô com o cara aqui, com o Bravo Também tem canal O link na descrição do canal dele tá aqui embaixo Então já vai no canal dele Se inscreve, tem vários vídeos top Que ele faz um vlog dos Estados Unidos, mano E com certeza você vai gostar E também segue ele no Instagram Que tá aqui embaixo, que é quem? Que é quem? Ó o mistério Carreão, pai Acho que você já conhece ele Suave O cara tá sempre junto, churrascada junto, tudo mais Oi, Diego, como é que tá, meu mano? Só alegria, cara Diego, agora teve um bebê Tá com... Sim, alucinha Não tá nem com um mês, né? Não, vai fazer um mês, semana que vem Tá coitado, não deve tá dormindo Não deve tá comendo Tá destruído Mas que benção, cara Que bom que tá bem Sim, amanhã Diego, o que nós vamos fazer hoje? Qual que é o aplicativo Que a gente vai mostrar pra galera aí? Eu trabalho com alguns aplicativos aqui nos Estados Unidos E hoje a gente vai fazer Uber Eats Que é o que dá pra fazer A Amazon trabalha também Mas precisa reservar um horário lá E agora não tem horário Uber Eats, vale o play ali É, Uber Eats ligou, já era Tá natinho E dá pra nós comer alguma coisa que vem do cliente? É, cara de pau Medi o 42 aqui nos Estados Unidos Eu saí de casa 7 horas Fui tatuar, tatuei Vem diário pra casa do Diego Não tomei café, não almocei E ele não quer deixar pegar uma batatinha Tá ligado? E não dá pra nem mandar um gole no suco Não pode É verdade, o suco eles tão vindo selado Porque tem cliente reclamando, sabia? Ah, mas eu sei o que a gente que toma Eu tenho um cara, eu vou falar o nome Que o cara ele faz DoorDash Ele falou, mano, eu sempre como Eu sempre tomo gole Ele falou, mano, eu tomo uns dois gole de cada Daí eu tô legal Como umas três batatinhas de cada Ninguém vai notar Mas tá vindo selado por conta disso Porque tem cliente reclamando que tá vindo menos Ah, meu pai do céu Mas esse dia eu fui Eu fui com outro brother também fazer entrega Pra ver como é que era Eu não gravei Mas, mano, eu fui pegar uma hora a sacola assim Tava com muito molho, eu acho Rasgou que eu tô no chão Mas não abriu os potes, cara Ainda bem, mas a sacola zoou Então, mas você pode reportar lá e devolver, né? Daí, ô, mano Nossa, ainda bem que não estourou os molhos Como é que tá teu Instagram lá? Fala pra galera É Diego Underline Carreon WD Ou só Diego Carreon Se você procurar aí vai achar Então bota aí, bota aí Diego Carreon Aqui na tela Diego Carreon E bota lá Bota também aqui O canal do Diego Aqui entrando aqui Uma vinheta aqui Como é que tá o canal lá mesmo? É Diego Carreon O canal? É Diego Carreon É Diego Carreon Diego Carreon, então O Diego editor vai botar aqui Bora lá então Ver como é que vai ser desse aplicativo Gente, claro Eu não vou filmar o tempo inteiro A gente vai pegar algumas entregas E ele vai falar um pouco Como é que funciona O que que precisa Pra fazer o aplicativo O documento Tudo mais, beleza? Diego, conta pra nós aí, mano Já teve alguma experiência engraçada Aí fazendo o aplicativo? Porque o Diego também faz Uber Também, né, Diego? Sim É, eu já falei pra ele, gente Comenta aqui embaixo O que vocês acham Eu falei pra ele Diego, faz um canal Ou no teu canal Que nem o Nalata O Nalata lá no Brasil O Nalata Drive Faz tu aqui, mano Tipo, tem um cara em Miami Que tá fazendo isso Mas não tem em Orlando Parou? Então, ó Pode fazer aqui em Orlando, mano Já falei, Diego Faz em Orlando, mano Tu dirigindo e pá Mostrando ao vivo, live O que vocês acham? Comenta aqui embaixo Se o Diego deve Ou não fazer, tipo, ao vivo Ele fazendo Uber Aqui em Orlando Que eu acho que isso é da hora, mano Diego, fala pra nós, mano Já teve alguma experiência engraçada Aí, algum caso Que tu pode contar E fala, pô, mano Uma vez eu peguei a comida E, sei lá, aconteceu isso Cara, de entrega Ou Uber É, uma de entrega Que aconteceu Foi que eu peguei Na hora que eu peguei a comida A pessoa cancelou Aí tu te deu É, praticamente deu Porque eu voltei lá pra devolver Eles não aceitam, né? Aí eles não aceitam Eles falam, ah, eu vou descartar Você quer ficar com a comida? Eu falei, ah, é claro Eu já vi vários amigos meus, Diego Que tem Que faz entrega E eles falam isso Quando o cliente cancela Fica pra ti Porque não tem que te fazer Eu boto a fora É, não Bom, na verdade O certo é você ir lá na loja E devolver, né? Mas eles vão botar fora, né, mano? Então, aí foi que ela me falou Eu vou jogar fora Você quer ficar? Eu falei, quero Eu fico Não tem problema nenhum Comer de graça Por aqui e não quer E era bastante Era 50 dólares de comida, cara Nossa, 50 dólares É muita, muita comida Mano, e no Uber? Cara, no Uber Nunca pegou alguma cliente bêbada Que tá em cima Ou alguém que eu não queira pagar Não, porque eu não faço esse horário Depois da meia-noite Que o pessoal tá ou indo pra balada Ou voltando da balada Eu não pego Eu só pego o parque Mas tem gente engraçada Eu peguei uma menina Que parece que era da Colômbia E ela era uma pessoa muito famosa lá, cara E eu não sabia nem quem era, né? E aí ela falou Não, porque meu pai é muito conhecido da Colômbia Eu nem pesquisei pra saber o que era Mas ela tava com outras duas pessoas E parecia mesmo Que a menina era muito famosa lá E me deu 100 dólares de tipe, cara 100 dólares de tipe Nossa, mano E quanto foi a corrida? Deu 30 dólares Ela foi da Universal até a Disney lá Deu 100zão, pai E aí deu mais 100 dólares de tipe, cara E deu em dinheiro, né? Aí ficou, ficou Ficou, tô indo pra casa Cara, é Foi na segunda corrida do dia, cara Falei, nossa, estourei Foi o dia que eu fiz 500 dólares No dia Ô, Diego Tu tem vídeo no teu canal Falando sobre Uber? Quanto que ganha e tudo mais? Tem Tem dois, três vídeos lá Falando sobre Como que entra, né? Como é que funciona O dia a dia do Uber? Os melhores lugares Os melhores horários E tem lá quanto ganha também Vai no canal do cara Já se inscreve Dá essa força pro cara O cara tá na batalha Que nem a gente Criando conteúdo Tá com o bebê pequeno Tem que trabalhar Ô, e o Diego tem canal Já acho que é dois anos, né Diego? Dois anos Dois anos E eu sei que o cara assim, mano Eu conheço ele É meu amigo pessoal É um cara Que eu posso falar Que não é meu conhecido Que é meu amigo mesmo Aqui na América E eu sei da luta do cara Eu sei do corre do cara E o cara sempre se fortificando A fazer vídeo Ele faz vídeo bem editadinho Então, pô Vai lá Se inscreve, cara Nada mais justo E olha lá esse vídeo Que ele faz do Uber Pra vocês terem noção Quanto que ganha e tudo mais Eu não vou falar aqui Senão vocês não vão lá ver Então vai lá e veja esse vídeo E teve mais alguma experiência De alguma coisa engraçada Alguma treta no Uber? Não Treta comigo não Mas eu já vi bastante Já vi bastante lá Deve ser, né mano Deve ser pra quem pega As galera bêbada, né É, não Mas lá no Universal Tem bastante briga Porque a galera Tem um espaço lá Exclusivo pra parar, né Lá a galera para E aí sempre tem um mais esperto Que o outro Normalmente, cara Assim, eu não tenho nada a ver com isso Sabe, coisa de migração Essas coisas Mas é muito latino Que faz essas confusões Cagão Eles querem passar na frente E aí tá todo mundo na vila Ele quer ser espertão E cortar todo mundo Aí dá briga, cara Eu já vi várias, várias brigas Lá no Universal Com o pessoal latino Assim, que quer passar na frente E aí a gente sabe o que é latino O Drive do Uber ou o que? É, o Drive, o Drive Ah, tá E a gente sabe que é latino Porque eles começam a discutir espanhol lá Então a gente sabe que é latino Então é uma briga Pra ver quem pega e quem não pega É, não Na verdade é assim, né Nem quem pega e quem não pega Porque você pede no aplicativo Chamou ou já era É seu Mas ele quer passar na frente Ele quer passar na frente Porque a fila tá lá Pra todo mundo esperar Pra pegar o seu cliente, né Só que ele quer passar na frente Na frente de todo mundo Aí dá briga Eu não ligo, cara Eu sou o senhor Legal, já cheguei na primeira já, não? Não, peraí Vou ligar Ah, tá Que é um restaurante brasileiro Que é mercado E tem comida aqui E eu aqui, ó Tô cheio de fome aqui Galera, outro recado também importante Vocês não sabem Vai na E me segue lá O link tá aqui na descrição Do meu canal Que é Diego Cons Todos os dias Todos os dias Eu faço live na De noite Geralmente, galera Eu entro tarde Eu entro tipo 10, 11 horas Do Brasil E vou até de madrugada E lá, cara Eu fico mais à vontade jogando Eu posso responder vocês Qualquer pergunta De jogo Estados Unidos, o que for E o Diego também tem O canal na Tem, tem Como é que tá lá? Tá aleatório e compulsivo Então procura lá Diego, escreve aí na tela Olha só que loucura O Diego, Diego E meu editor é Diego Três Diego Cara Diego, bota aí na tela aí Eu não quero Então vamos lá Deixa eu pensar aqui O que que precisa, mano Pro cara fazer aplicativo O que que eu preciso Eu chego hoje nos Estados Unidos Eu quero me cadastrar Quero fazer o Uber Eats O que que eu preciso? Eu preciso de social, documento Como é que é? Cara, é assim Você chegou nos Estados Unidos E você tem documento, né E aí eu falo documento É Green Car Ou Social Security Number Aí você pode se cadastrar normal Tem que ter a Drive License, né Tem que tirar Se você tem Social Security É só fazer o cadastro lá no Uber Eles aprovam em três dias Aí faz o background check, né No seu Social Security E aí três dias você tá liberado Mas todos Todos os aplicativos Que você vê aqui nos Estados Unidos DoorDash Amazon Uber Eats Uber Driver Precisa de Social Security, cara Não tem como você fazer Sem Social, tá E aí, cara Cuidado, cara Cuidado com as pessoas aí Que vem E quer fazer como estudante e tal E aí acaba comprando Alugando Cara, muito cuidado Isso é crime, cara Você vai preso Então toma muito cuidado com isso Cara, não faça isso, tá, cara Então vocês tão vendo O cara entende do que ele tá falando É que ele falou, gente Tipo assim Tem gente que faz sem Tem porque os caras alugam conta Ou compra a conta Não sei que rolo que eles fazem Mas como ele disse É crime e é perigoso Então abre o teu olho Toma cuidado O cara vai fazer Ah, mano, vem aqui Que eu vou te dar uma continha Dá um jeitinho Cuidado Mas então O Diego não tá falando Que precisa É porque precisa E se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Com o Diego falando Como ele conseguiu O documento dele Eu acho que ia dar Um vídeo bacana Pra vocês entenderem Que às vezes vem Um babado comentar Que ah, porque Tá motivando a imigração Cara Todo momento Que o cara motivar a imigração Não tem nada de errado O problema é o cara É motivar a imigração ilegal Então entendo uma coisa São mais de 150 tipos de vistos Né, Diego? Mais ou menos, né? Então não é porque o cara fala Assim, vem pra cá Que o cara tá falando Pra ti vir ilegal Vem pra cá Porque é uma vida melhor, mano Porque é real É pra mim A minha vida Vou falar de mim, tá, gente? É a minha história de vida Não tô falando Se você veio pra cá E não deu bem A culpa não é minha A culpa é sua A minha experiência de vida Nos Estados Unidos A minha visão Mano, infelizmente É mil vezes por cento Melhor que o Brasil, cara Pra morar Pro caso do sistema Da corrupção Então, aqui eu tenho dignidade De ter um carro bom De comer bem E eu tenho dignidade De andar na rua com segurança Minhas filhas Têm uma boa educação Então, eu digo isso Pra aqueles babacas Que gostam de comentar Idiotice Fazer uma besteira Só entendo uma coisa Não é porque você vai vir pra cá Que você tem que ficar legal Tem vários tipos de vistos, gente Tem EB1, EB2, EB3 Tem estudante Tem tanta coisa Que tu pode fazer Então, se você quiser A gente faz um vídeo com o Diagão Falando sobre como ele conseguiu O documento dele Como ele conseguiu O que ele teve que fazer Qual foi o processo Tudo mais, beleza? Então, galera É o seguinte Fica nesse vídeo aí Você vai saber Como funciona as paradas A gente tem agora Pegar umas entregas aqui Não vou ficar o dia inteiro Com o Diagão, né? Eu até pensei em ficar Tipo, vou ficar o dia inteiro com ele Mas eu tô com... Verdade, eu tô com fome Como vocês sabem Eu comecei uma reeducação alimentar Não vou falar reeducação Que nem o Coutinho Rubens Falou no podcast Eu tô mudando a minha dieta Então, se eu ir com ele E comer besteira Vai dar ruim E, galera Uma dica agora bem legal pra você Se tá vendendo meu peixe Se você tá vindo pros Estados Unidos Às vezes Ou pra outro lugar do mundo Ou no Brasil E quer uma condição melhor Quer um trabalho Que tu vai ganhar mais Se tu quer adquirir O teu próprio horário E tu ganhar bem pra isso Meu curso de Tattoo, cara O link tá aqui na descrição O valor tá super barato Então, clica no link Se você tem tendência pra desenho Gosta de arte Faça meu curso de Tattoo Que eu tenho certeza Se você se dedicar Você vai tirar o valor investido Em menos de um mês E vai tá feliz da vida Que nem eu Porque, cara Na verdade, a tatuagem mudou a minha vida Eu vim pros Estados Unidos Graças à tatuagem A tatuagem sempre me deu um conforto E um bem-estar pra minha família Beleza? Chegou, é o seguinte, mano É... Quanto... Quantas horas em média tu faz Quando tu faz fazer Uber Eats Ou DoorDash Quantas horas em média tu faz por dia Pra te poder ter um... Ter um... Não fala ainda de preço Pra te poder, tipo assim Ó, mano Ganhei mais que na construção Tô voltando pra casa legal Quanto em média por dia Quantas horas por dia? Cara, é um trabalho normal Então você pode fazer De seis a oito horas por dia E dá pra fazer mais Tem os horários, né? O melhor horário É das dez às duas da tarde, por exemplo E depois É das cinco até às oito Que o americano dorme muito cedo Então oito horas, nove horas Já estão dormindo E aí não tem mais corrida Não tem mais a entrega Aí cai muito o Uber Driver, né? Então eu fico mesclando aí Entre os aplicativos Mas a média é só de seis a oito horas É um trabalho comum E dá pra tirar um... Não, fala pra isso ainda Mas dá pra tirar um rolozinho legal, Diego? Cara, dá, dá Dá pra viver tranquilo? Tu consegue, tipo Botar comida na tua mesa Tem duas filhas A gente viu ali a tua casa É bacana, gente Até se vocês quiserem Eu faço um vídeo da casa do Diego A casa dele é bem top E ele paga muito barato Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Comenta aqui se ele permitir também, né? Claro Eu tô falando Eu faço um vídeo da casa dele Nem perguntei Mas, né? Né, gente? Só vou ter que esperar um pouco O meu dele é recinto FBB Eu não vou estar lá Com uma câmera incomodando Mas comenta aí embaixo Eu faço um vídeo da casa dele Pra vocês verem o conforto Que ele tem e tudo mais Então dá pra viver de boa, Diego? Tranquilo ou vive apertado, mano? Vive, não Vive muito tranquilo E assim, é o trabalho Que você tá dentro do carro No ar-condicionado Você não precisa, sabe? Sem ninguém te mandando Ou te humilhando É, você não tá quebrando parede Você não tá carregando pedra Cara, é muito tranquilo Então, cada um tem sua história, né? Mas assim, eu não vim do Brasil Com uma condição ruim Eu vivia muito bem no Brasil E aí, cara Eu quis Que era o meu sonho Morar aqui E eu vi uma oportunidade Do visto De acordo com o meu trabalho E aí acabou dando tudo certo Graças a Deus E assim, eu vivo muito melhor Que no Brasil, cara Muito melhor Mas muito melhor, cara Porque assim, aqui Não é só o dinheiro, né? É o conforto É a segurança É a qualidade de vida É seus filhos numa escola boa Cara, aqui no Brasil Assim, é um absurdo Bem, uma escola pública aqui É um absurdo no Brasil Pegar uma particular lá De equivalente, né? Porque, cara É um absurdo Assim, no Brasil É um negócio assim Maluco, né? Então, cara Assim, maravilhoso E a esposa do Diego Não trabalha Tipo assim, ela faz Os negócios em casa, né? Sim, é Os investimentos É, a gente tem alguns investimentos Mas, digamos assim Não trabalha, né? Tipo, não precisa sair Preocupação, né, mano? E ela tem documento Igualzinho o meu, cara Então, todo mundo tem documento Ela pode trabalhar Fazer Uber Filha americana agora É, tem o filho americano agora E, assim Ela trabalha com os investimentos Que a gente tem, né? Então, ela é Ela é uma assessora De investimento hoje E aí, ela fica olhando lá O que que O que que tá rolando no mercado Pra poder investir Mas ela não trabalha Com nenhum tipo de aplicativo Nem nada Então, assim, galera Essa é a história do Diego Entendeu? Tipo assim, ah Ah, mas daí é fácil O cara já não tinha uma vida boa no Brasil Mano, nada é fácil Tudo é suado É conquistado Com certeza pra ele também É que eu não falo, gente Eu passo o meu ponto de vista A minha vivência aqui O Diego mostra o ponto de vista dele A vivência dele Então, já que tu querer comparar O cara que chegou aqui Com uns 100 dólares Que teve que ralar Com o Diego Que às vezes teve uma condição melhor Então, é bom vocês terem A todos os lados, cara Porque tu vai ver a história Do Joãozinho Do Pedrinho Da Mariazinha, entendeu? Você arrependeu, mano? Não Não, fora os calotes, né? Você vai nas construções aí Você trabalha um dia Dois dias, três dias Porque recebe por semana E o cara que você trabalha Semana inteira O cara te dá um calote Você chegou a trabalhar Na construção, Diego? Alguma vez? Não, não Não, não cheguei a trabalhar Na construção Quer voltar pro Brasil, mano? Não Não, então É que você falou assim Ah, um tem a vida melhor Outro tem a vida pior Porque assim Eu tinha uma vida boa lá no Brasil Eu poderia ter ficado lá Mas chegou aqui é diferente, cara Não é porque você Tem uma condição boa no Brasil Que aqui você vai ter uma condição boa também Porque dividido por quatro Vem uma condição melhor Cara, eu poderia ter ficado no Brasil Eu ficarei mais confortável no Brasil Mas eu preferi mudar E aí construir meu conforto aqui Ô Diego, eu acredito assim, mano Que todo mundo pode vencer na vida Só depende da pessoa Sim Esse negócio de Eu concordo muito Esse negócio de Ah, porque um tem dinheiro Outro não tem Porque um nasceu Mano, eu acho que todo mundo Tem a mesma oportunidade De fazer diferente e vencer É verdade Pra uns é mais fácil Porque tem família que ajuda Não tem Tudo bem Mas cara, todo mundo Mano, se não fosse Se fosse assim Quantos ricos a gente vê aí Que tá na sarjeta Porque fez escolhas erradas Porque foi pra droga O que for Quantas pessoas que tem condições faliu Porque fez escolhas erradas Então, mano Faz as escolhas certas Para de cair um besteira No YouTube De YouTuber falando besteira Ou gente te botando pra baixo Eu sou super Cara, vocês sabem, galera Aqui no meu canal Eu sou totalmente Contra pessoas Que falam que não dá Nem começou Já fala que não dá Não pode Isso não dá Ah, vai ficar ilegal Mano, que mania Essa gente chata De falar que Ah, vai ficar ilegal Porque vai de turista E fica ilegal, mano Cara, o problema é assim Existem duas coisas Que pode deixar você Cara, lá em cima Ou lá pra baixo Primeiro é a comparação Você comparar Com outras pessoas Cara, é a pior coisa Cada um tem seu tempo, cara Tem gente que faz Um milhão com 23 anos Tem gente que faz Um milhão com 30 O cara, o dono do KFC Fez o império dele Depois de 65 anos Então, cara É o seu tempo, cara É o seu tempo Então, cuida que é o seu tempo E a outra coisa É você pegar a opinião Dos outros, cara Aí isso é Cara, na internet Tá cheio de gente Que sabe tudo dos Estados Unidos Mas nunca pisou aqui, cara E eu falo no meu canal Sempre, mano A pessoa fala um monte de Estados Unidos Não, porque o tio Do amigo Do sobrinho Do pai Que me contou No ponto de anos Que eu ouvi Que era assim nos Estados Unidos Cara, ele nunca nem pisou aqui Diego, essas coisas Me irritam, mano Me sobe o sangue Eu sou assim também Porque, mano Quando eu cheguei aqui também Teve uma pessoa Que eu achei que era meu amigo E era a mesma coisa Não pode isso Não pode aquilo Tu não pode fazer isso Tu não pode ter internet Tu não pode... Mano Vai tomar no teu... Tu pode sim, mano Desde que tu faça as coisas certas Do jeito certo E que tu te programe E tu pode fazer tudo Que tu quiser, mano Pelo amor de Deus Então, cara Me irrita demais É, para de ficar olhando Vídeo no YouTube Que deixa pra baixo Que Estados Unidos Não é pra você Que não dá pra vir Que não dá pra você Conquistar seu sonho Cara, porque senão Você vai... A cabeça, cara É o subconsciente Você vai trabalhando Pra fracassar, cara É isso É exatamente isso Chegão Vou dar uma pausa aqui então Senão a gente vai ficar longo pra caramba Quando nós pegarmos a primeira comida A gente volta aqui então Quando a gente pegar a primeira entrega Mano E vai lá no canal do Cia Louco Que tá bombando, mano O canal tá com um mês Já bateu 7 mil inscritos E só entrevista top Matheus Ceará Sandro Rocha Rafael Almeida Só a galera de peso Coach Rubens então Vai lá Arroba Cia Louco Podcast No Instagram É nóis, valeu Diagão O que que tá rolando então? Apertou a mensagem? Sim, caiu aqui no Starbucks Chegamos aqui Vamos pegar lá pelo J-Van Aí tu chega lá E fala que tu tem uma order É, aqui ó Pode mostrar Não tem problema Pra esse cara aqui Vanilla Sweet Cream Cold Brew É, é bebida Aí tu chega e diz Ó, tem uma order pro cara E pega o pacotinho E vai, vai É, eu chego lá Mostro pra ele assim Ele vai ver o nome do cara É bem simples É, muito simples cara Esse aqui é a galera Que não fala inglês mano É fácil fazer Uber Eats mano Cara, é É facinho de fazer Ó, Uber Eats, DoorDash E Amazon é muito simples de fazer Não tem mistério O Amazon é o mais fácil que tem cara É só chegar com a drive license lá Eles escaneiam E te dão os pacotes pra você entregar Só cara Você não abre a boca Não Você não tem Você não tem contato com o customer né E não tem contato com a pessoa Que lá da Amazon É muito simples cara E aqui tu chega Mostra que tu tem uma order É, se você não fala inglês Só aponta aqui Já é, eles já vão te dar o pacote Acabou E tu deixando a porta do cliente Também É, é bem tranquilo Então vocês vão ver já já Gente, eu vou tentar filmar lá dentro pra vocês Chega e pega aqui, Diego É, tem um lugar específico aqui Ó, o mobile aqui tá Pra Uber Eats Esse aqui é só os do Uber Eats então É, na verdade eles vêm todos aqui né Ah, tá Põe uma plaquinha pra indicar O que tem que fazer aqui na verdade é Uber né Eles entregam né Entregam dos estabelecidos pra ficar mais fácil E o cheiro aqui dentro é top Não é Diego O cheiro aqui é uma delícia Legal, mas aí eles falam o tempo Pra ficar pronto Como é que é Então aqui normalmente Eu apertei o botão aqui Mas se tá pronto ou não né Ah, pode crer Então Aqui tava tipo dois Então tu vai saber quando tá pronto É Aparece aqui Mas às vezes cara Às vezes eles esquecem de colocar lá no aplicativo Tá pronto E aí você vai aqui Tá aqui 10 minutos E a sua pessoa tá pronto Top Sempre entra Sempre entra na loja Tá melhor E essa daqui Diego É de outro Outro cliente Aí o carainho buscar Se eu pegar ele vai embora agora Ainda não saber Não Olha a confiança deles gente Eu posso pegar isso aqui agora aqui ó Vazar e ir embora E o cara vai ficar sem a bebida dele Só pega e vaza Porque é muita corrida também pra eles aqui né Ah, é confiança né cara É outro país Sabe que não O cara não vai O cara não vai pegar e roubar uma bebida né cara E 3 dólares Né É, mas deixa no brasa pra tu ver Você é louco cachoeira Tem mais coisa? É, tem mais coisa E aí tem que tomar cuidado Porque às vezes a galera não dá Aí tu chega lá pro cliente Aí tu ir embora só com isso aqui Na bem que tu tá ligado Sempre confere se é os itens certo Mas tem cliente que já põe aqui Nas notas né Tipo tem gente que põe ser aluno Toca na porta e tal Toca a campainha E aí tem gente que põe ó Não esquece do drink Porque tem hora que ele manda Sempre olho tudo É, mas é só o cara O cara contar tipo assim ó Tem tantos Tem tantos itens aqui Me deu um só Tá errado Mas aí você gasta Porque na igreja você fala pra ela Aí você vai lá E chama no aqui ó I need this I need this Ó, carro aberto Ligado Minha câmera tá aqui ó E eu gravei esse take do celular Pra não entrar dentro com câmera gente Aí tudo aberto Vou pegar aqui agora Que hoje eu vou entregar Eu vou botar lá na porta Dá uma de entregador E era isso aí Diagão Pegamos a entrega agora Bora, vamos lá 6 minutinhos Aqui no Milênio É pertinho Então é suave pra ir lá Vamos lá Estamos perto do local É, normalmente as corridas são perto Tipo 10, 15 minutos no máximo E aí Você não perde muito tempo, né O problema é assim É cair uma atrás da outra Esse que é o problema E também o tempo de espera Cara Tem um lugar que eu trabalho Lá em Winter Park O Rodrigão deve conhecer Que eu encontrei o Rodrigão lá direto Que chama Sushi Station Cara, eles demoram tipo 60 Quase 70 minutos Pra preparar a comida Então você perde muito tempo, cara Muito tempo Se você pega uma corrida de 10 dólares Cara, uma hora Não dá, cara Não dá Porque dá pra você ganhar um pouquinho mais Que 10 dólares a hora Então, assim É um lugar que quando eu caia lá Eu não pegava Eu não pegava porque eu sabia que ia demorar O Rodrigão tá lá entregando O Rodrigão tá entregando lá E eu tô disfarçando Do cara não me vê Deu bronca Deu bronca Deu bronca O que foi? O Pet xingou? Não, ele comentou que Ele tava falando comigo, né Por mensagem E ele falou exatamente A ordem dele, né Que eu tava lendo aqui Por isso que até pedi A última coisa lá Que a menina tava esquecendo E ele falou que o último O Uber Pegou só metade Exatamente o que eu te falei Parece que a gente combinou, né Mas não foi Ele falou, ah O último ano só pegou a metade Do meu pedido E a outra metade ficou lá Que é essa metade que eu fui pegar Ele teve que refazer a ordem Pra pegar Ah, que droga, cara Parece que foi combinado, né Então a ordem entrega Tip? Vamos ver agora Vai cair aqui Normalmente assim A tip, ela cai depois, né Ela cai até 24 horas E ele dá a tip lá A Uber, ela faz esse esquema aí Ela segura um pouquinho Sei lá Uma corrida de 10 dólares Ela te dá tipo 5 Aí o cara te dá mais 5 de tip Você deveria ganhar mais 10 depois Olha lá, 3,80 Tá vendo? Olha só o pessoal aqui 3,80 Mas não é isso a corrida A corrida não é de 3,80 A corrida deve ser de uns 8 dólares Mais a tip do cara vai dar Só que isso só cai depois de 24 horas Ah, então vai saber depois Amanhã eu vou saber Quanto ganhei exatamente Ah, então beleza Mas pelas contas que eu faço É mais ou menos isso daí Vai dar uns 10, 12 dólares Mete marcha então, pai Mete marcha Vambora Então, galera Estamos chegando ao fim desse vídeo Segue a gente no Instagram Arroba Diego Consi Arroba Diego Carreão E vai e escreve no caso do Diagão E se você for curioso Quer saber Quanto que o Diagão faz por dia No Uber Eats Quanto que ele faz no Uber Tudo mais A gente vai falar agora Pra vocês quanto que ele faz Quer saber quanto que ele faz? Vai aqui na descrição No canal dele E vai lá nesse vídeo Que ele fala Quanto que ele ganha Fazendo aplicativo Porque, gente Nada mais justo O cara se doou o tempo dele Pra ele gravar comigo Então, nada mais justo Que vocês irem no canal do cara E dar essa moral lá Se inscrever Pô, comenta o vídeo Fala que veio do canal do Diagão Pra ele ver que eu tô ficando importante Com meus 10 mil seguidores Né? Que, né? É o começo Comenta lá Vim no canal do Diagão E vê o vídeo dele lá, mano O cara merece demais De boa Tá bom? Muito obrigado Você que assistiu até aqui Não se esqueça Arroba Academia do Tattoo Se você quer saber sobre tatuagem Tem um canal Academia do Tattoo E também tem meu canal Diego Consi Gamer Que é aqui no YouTube E o Diego Consi na... Tem vários canais Tá tudo aqui na descrição Beleza? Tamo junto, Diego Muito obrigado É nóis, valeu Obrigado, mano É nóis E se o pessoal quiser A gente vai fazer um vídeo Falando do teu visto E tudo mais Sim, sim, beleza Até o próximo vídeo, gente Também da casa do Diego Valeu, tamo junto Beijo, fui